Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tô indo atrás dos caras pra matar. Carai, sério que os cara fugiu? Vai vir, olha os bichos vindo. Eita Giovanna. Tipo, eu não sei os botão, não sei nada. Então, basicamente, eu tô ferradão aqui. Eu não sei basicamente a jogabilidade. Eu gostei desse jogo por ele ser meio que... Meio que não, né? Tipo, por passar no universo da Idade Média. Tem tudo a ver com os filmes lá. Mas... Eu mesmo não sei muito sobre esse mundo. Mas pelo que eu tô vendo, o modo de combate é bem parecido com o Batman. Apesar que eu acho que aqui deve ser mais fácil morrer do que no Batman. Os FPS estão se mantendo. A qualidade gráfica tá numa qualidade bem legal. Mas se quiser tentar pôr no Ultra, é bem capaz de rodar tranquilo. Com uma média de 40 FPS aí. Sem problema nenhum. Lembrando que isso sem tá gravando. É... O Shadow of Mordor, depois de um tempo, ele... Ele vai ganhando uns updates que realmente deram uma ajudada no desempenho. Porque antes eu tinha chegado a baixar o jogo. Testar pra... Quando eu testei pra Intel, assim... Pouco depois eu ainda tava com o jogo. Eu testei pra R7 e não tinha ficado um desempenho tão... Peraí... Pule... O desempenho não tinha ficado tão... Tão... Tão legal. Nossa, filho. Sobe que eu desço. Sobe que eu desço. Tá... É... O... O desempenho pra mim deu uma melhorada boa. E... Pelo que eu vi agora, não estamos tendo queda de FPS. Pelo visto até agora eu não vi nenhuma queda de FPS ocorrendo. Não significativa. Obviamente tem uma variação que ficou ocorrendo ali, mas... Pra abaixo de 30 eu acho que ficou somente uma vez até agora. Pegou uns 28, não sei. Aí, ó. Por que que eu fui falar? Caiu para uns 13 agora. Carai. Eu não vou mais falar de queda de FPS. Porque começa a cair quando eu falo. Tá. Conseguiu pra nossa voltada. Normal. É... Sem estar gravando, só me ocorreu isso uma vez. E foi quando eu abri o jogo. Tipo... Nos primeiros 3 minutos que eu abri o jogo. Ficou bem ruimzinho. Daí, o suficiente ele se adequou e ficou de boa depois. Deixa só eu terminar aqui. Isso aí. Já era. Não, não matou. Matou? Não matou. Não. Carai. Eu não sei nada, então é uma foda. Certo. Aí, matei. É... Bom. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscrevam. É... Lembrando. Que... Eu tô tentando trazer aí vídeos pra R7. Porque eu fiquei um bom tempo sem trazer. Então... Vai ter mais alguns aí. Ao longo da próxima semana. Beleza? Mas é isso aí. Falou. E... Fui.